Olá, hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Começa a valer amanhã o novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional para quem fatura até 81 mil reais ao ano. Abílio Diniz, empresário fundador do grupo Pão de Açúcar, morre aos 87 anos em São Paulo. E falta de infraestrutura leva produtores a investir em armazéns próprios. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A partir de amanhã, dia 20, começa a valer o novo valor do DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional. Ele vale para todos os empreendedores que têm faturamento anual dentro do limite de 81 mil reais. No caso do caminhoneiro, o valor da contribuição varia entre R$ 169,44 e R$ 175,44, a depender do tipo de produto transportado e também do local do destino. O cálculo considera 12% do salário mínimo para o INSS e as mesmas quantias para quem é empreendedor. Vamos conferir. A contribuição municipal do caminhoneiro passa para R$ 174,44. Já a fora do município será de R$ 170,44. Para quem lida com produtos perigosos, R$ 175,44. E para quem trabalha com mudanças, o valor é de R$ 175,44. Bom, esses foram os valores que a gente viu agora, acabou de conferir, a mudança aí do meio caminhoneiro. Para quem é meio caminhoneiro, esses valores também passam a valer a partir de amanhã. Agora, vamos ver para quem não é meio caminhoneiro, para quem é microempreendedor individual em todo o Brasil. Ou seja, a partir de amanhã, dia 20, como eu já falei aqui, começa a valer o novo valor do DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional. Ele vale para todos os empreendedores que têm faturamento anual dentro do limite de R$ 81 mil. Com um salário mínimo atualizado para R$ 1.412,00, o DAS MEI neste ano vai variar de R$ 70,60 para R$ 76,60, a depender da atividade desempenhada. No setor de comércio e indústria, por exemplo, a contribuição será de R$ 71,60. No setor de serviços, R$ 75,60. Já no segmento de comércio e serviços, R$ 76,60. O documento é calculado pela soma das tributações do INSS, pelo ISS, Imposto sobre Serviço, e pelo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Vale lembrar que, com o pagamento em dia do DAS MEI, o empreendedor tem direito a vários benefícios, como aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade e auxílio reclusão para familiares. A emissão do documento pode ser feita pelo portal do SEBRAE, acessando o ambiente personalizado Meu Mural. E é possível emitir o DAS mesmo sem CNPJ MEI vinculado. Passado o período de carnaval, as empresas já colocam em prática os projetos que planejaram para este ano de 2024. Mas as questões políticas e econômicas acabam aí influenciando nos desafios de quem empreende no Brasil. E sobre esse assunto, a gente conversa agora, ao vivo, com o assessor econômico Guilherme Dits. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a você e a todos os telespectadores aí do Jornal do Empreendedor. Exatamente. É um ano de muitos desafios, não somente na economia, mas também na política que a gente vai conversar agora. Guilherme, qual é o cenário hoje para quem empreende no Brasil? Olha, depende muito de cada segmento. Vamos tratar aqui do comércio varejista, por exemplo. O que esse setor precisa? De consumidores com maior capacidade de aumentar os seus gastos. E, de certa forma, esse cenário está cada vez melhor por conta de uma inflação mais baixa, o emprego mais aquecido. Isso aumenta o poder de consumo, aumenta a segurança nos gastos daqueles produtos que precisam ser financiados no longo prazo e, ao mesmo tempo, uma redução gradativa na taxa de juros. Então, esse combinado traz um cenário mais favorável para o comércio varejista deste ano. Se a gente olha pelo aspecto político e econômico, tem um governo que esse ano pretende fechar as contas no zero a zero, ou seja, o déficit fiscal que se fala zerado. No entanto, há uma busca de aumentar a receita para poder exatamente cobrir esses gastos já contratados para esse ano. Então, essa questão política traz muita incerteza na economia. E essas incertezas também dificultam uma redução mais rápida da taxa de juros, de um controle maior da inflação. Então, tem esse cenário mais favorável do dia a dia dos consumidores, mas o cenário político e econômico traz incertezas que prejudicam o andamento da economia. E aí eu te pergunto, Guilherme, se o cenário é mais positivo ou negativo para quem é empreendedor? Olha, Bruno, para quem é empreendedor, o cenário é positivo, sim. Uma redução da taxa de juros é essencial para o empresário nesse momento, porque ele vai tomar ali um desconto de duplicata, um capital de giro, uma antecipação da fatura do cartão de crédito, as taxas estão caindo mês a mês. Então, isso é muito importante. Por quê, Bruno? Porque esse dinheiro não fica no meio, não fica no sistema financeiro. Ele gasta menos com esses juros e sobra mais para você poder investir na contratação de pessoas, no seu operacional, seja com fornecedor, ou seja, traz mais eficiência para o seu negócio do dia a dia. Então, o momento é mais favorável. Evidentemente, ainda tem alguns custos ali impactando no dia a dia. Desde a pandemia que veio lá de 2020 até agora, alguns custos aumentaram e isso tem prejudicado, tem pressionado a margem para os empresários. Então, é o momento de trazer esse olhar bem cauteloso dos empresários, com a lupa mesmo ali, olhando os seus gastos, os seus custos, e de que forma eu posso reduzi-los para conseguir aumentar um pouco a margem. Porque eu não consigo aumentar significativamente o preço para o consumidor. Então, nesse mercado concorrido como comércio, eu preciso equilibrar o preço, mas reduzir os custos para que eu consiga ganhar uma margem, ganhar lucratividade e ter um negócio sustentável de mais longo prazo. A gente sabe, Guilherme, que após o Carnaval, o Congresso retoma os trabalhos, tem alguns projetos, algumas propostas importantes para todo o setor, para toda a cadeia produtiva no Brasil, mas alguns a gente tem que olhar com mais atenção e um deles é justamente o projeto da reforma tributária. A gente tem também aí um empenho do governo, do atual governo, com relação à taxa Selic de juros, que ou tenta manter os 11,75, que já reduziu para 11,25, segundo a última reunião do Copom, realizada pelo Banco Central. Qual são as perspectivas, Guilherme, para esse semestre? Olha, para esse semestre ainda haverá muitas discussões no Congresso Nacional relativas à reforma tributária. A gente sabe que houve já uma aprovação no ano passado, mas, enfim, todas as definições agora são feitas através das leis complementares. Então, haverá muita discussão no Congresso Nacional e a posição da FEComércio é muito clara. Não há espaço para o aumento da carga tributária. Nós temos que trabalhar, pelo menos, equalizando o que era anteriormente, reduzir essa burocracia do Estado para poder aumentar a capacidade de investimento das empresas e também do governo federal. Então, haverá muita discussão sobre a reforma tributária que tende a impactar fortemente o setor de serviço, que é o mais importante da economia, o que mais emprega. Então, tem alguns detalhes da reforma que precisam ser bem trabalhados no Congresso Nacional e a FEComércio tem um papel importante nessa negociação lá em Brasília para que haja não somente uma possível equalização da taxa ou reduzir a carga tributária, mas também não impactar tanto os setores importantes da economia. Então, haverá uma negociação. Essas incertezas também, Bruno, como eu falei aí da questão do controle fiscal do governo, trazem dificuldades para aumentar investimento das empresas. Por quê? Porque eu não sei qual será a taxa no futuro, eu não sei se o governo equilibrará as contas no futuro próximo. Então, pode ter impacto na taxa de juros, na inflação. Então, o empresário acaba ficando mais cauteloso nesse momento enquanto não há essas definições, não há esse cenário mais claro. Então, isso evidentemente atrasa essa recuperação, esse aumento da atividade econômica num ritmo mais forte como a gente gostaria. Mas esse primeiro semestre era de muita discussão em Brasília e a FEComércio terá um papel importante, sobretudo na reforma tributária. Além da reforma, né, Guilherme? A gente sabe também da outra proposta que impacta diretamente os principais setores da economia, os 17 setores da economia, um outro tema que está sendo discutido pelo Congresso Nacional e que, de fato, quem empreende no país está de olho, né? É, essa medida provisória que o governo jogou no final do ano passado foi quase uma bomba ali, aos 45 minutos do segundo tempo, né? Não somente a reoneração da folha de pagamentos para os 17 setores, mas o PERSI, né, que é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos que nós estamos trabalhando. Aqui eu, como coordenador do Conselho de Turismo também, fui à Brasília negociando lá com os deputados, com os parlamentares, para que caísse, para que possa cair, né, na verdade, essa MP, porque você reonerar setores importantes da economia, isso traz um prejuízo muito grande, porque as empresas, como a gente fala, a incerteza econômica e jurídica no Brasil, ela é permanente, mas a gente tem que acabar com isso, né, porque as empresas, por exemplo, vou citar o exemplo do PERSI, viu, Bruno? Se acabar o PERSI, vai voltar um imposto federal total, mas as empresas já planejaram os seus investimentos para o longo prazo com esse benefício tributário. Então, você imagina cortar esse benefício no meio, voltar a pagar mais tributos, sendo que eu estou no caminho de investimento, ou muitas empresas renegociando dívidas anteriores. Então, a gente traz essa incerteza econômica, além de alguns aspectos inconstitucionais, né, sobre a MP, que prejudicam muito o segmento, não somente do setor de turismo e eventos, mas o comércio como um todo, comércio e serviço. Então, é um problema grave que nós estamos trabalhando aqui na Fê Comércio para que haja uma solução e não haja esse impacto tão importante sobre os empresários, né? E aí tem outro tema importante que a Fê Comércio vem trabalhando, que é a reforma administrativa, né? Essa modernização do Estado. A gente precisa reduzir burocracias, reduzir carga tributária, para que haja espaço para os investidores colocarem seu dinheiro, não somente interno aqui, mas do exterior, para que haja esse aumento da capacidade de investimento das empresas. Lembrando, há mais de 30 anos, na década de 80, o investimento público, por exemplo, era em torno de 5%. Hoje está em torno de 2%. E a carga tributária aumentou de 25% para 35%. Então, a gente precisa trazer essa reforma do Estado, essa modernização do Estado, para que haja maior capacidade de investimento das empresas. E que o empreendedor não desista, né? Por mais que a gente esteja aí diante de um cenário de incertezas, né, Guilherme? Para que o empreendedor, de fato, ele não desista e consiga aí cada vez mais gerar oportunidades de emprego e renda para os nossos trabalhadores, para o país, na verdade, né? Contribuindo sempre para a economia brasileira. Guilherme Dites, assessor econômico da Fê Comércio São Paulo, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo nesta edição do Jornal do Empreendedor. Obrigado, Bruno. E brasileiro, não desiste nunca. É verdade. Um abraço. Mudando de assunto, o corpo do empresário Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, está sendo velado no Salão Nobre do São Paulo Futebol Clube, na capital paulista. Diniz tinha 87 anos e morreu, neste domingo, de insuficiência respiratória em função de uma pneumonia. Por quase 50 anos, ele esteve à frente de um dos maiores varejos da América Latina. Primeiro de seis filhos de uma família de origem portuguesa, viveu nos sundos de uma mercearia. Ao lado do pai, construiu o grupo Pão de Açúcar. A primeira loja foi aberta em 1959, em São Paulo. Na década de 70, criou o primeiro hipermercado do Brasil. Também foi o primeiro empresário a ter supermercado em shopping e a abrir lojas 24 horas. Abílio Diniz foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Supermercados. Em 2013, foi comandar a BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Adepto da disciplina do esporte e da ousadia nos negócios, Diniz se tornou um dos mais importantes empresários brasileiros e dizia enxergar um futuro de grandeza e liderança também para o país. A Associação Brasileira de Supermercados lamentou a morte de Abílio Diniz e agradeceu a liderança e a contribuição do empresário ao setor supermercadista. A Federação do Comércio de São Paulo disse que Abílio Diniz revolucionou a história do setor varejista no Brasil, principalmente pela capacidade de adaptação às mudanças do mercado, pela habilidade de identificar oportunidades e pela determinação para enfrentar desafios. E no próximo bloco, saiba como os agricultores estão lidando com a pequena capacidade de armazenagem de grãos do país. Eu volto daqui a pouquinho. Então, ceda aí. 11h48, pelo horário de Brasília, de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo e para todo o Brasil. Termina em 10 dias o prazo para que empresas com mais de 100 funcionários preencham e enviem o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024. O documento deve ser preenchido no portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. A cada semestre, deverão ser retificados os dados de salários e ocupações de homens e mulheres, informados pelo E-Social. O formulário também pede os critérios adotados nas remunerações e a descrição das iniciativas que apoiem a contratação e promoção de mulheres. A prestação de contas faz parte da Política Pública de Igualdade Salarial, regulamentada em novembro do ano passado. E o descumprimento da lei prevê multa administrativa de até 3% da folha de pagamento, que ainda pode ser somada a outras sanções. O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, ainda enfrenta o desafio da armazenagem. A falta de infraestrutura tem levado os produtores a investirem nos armazéns próprios. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Souza. Com os preços da soja achatados e os custos de produção elevados, as margens de lucro do produtor despencaram na safra atual. Mas é bom a gente falar que é uma queda conjuntural, não é estrutural. Estruturalmente, nós estamos muito bem posicionados. O Brasil vem exportando cada vez mais grãos. Tanto o SDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, quanto a FAO, que é o braço da ONU para a agricultura, fala que o Brasil, nos próximos anos, tem que aumentar, nos próximos 10 anos, tem que aumentar de 30% a 40% as exportações. E para aumentar as exportações nesse volume, a gente tem que aumentar a área. A alimentar a área precisa de máquina agrícola, precisa de silo, precisa de toda uma estrutura. Uma das estratégias do produtor é reter a colheita até os preços reagirem. Só que atualmente, não tem onde guardar todos os grãos produzidos no Brasil. Pelo menos 135 milhões de toneladas ficam vulneráveis, conforme os dados oficiais divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abacecimento. Isso vem desde 2011, com a capacidade de armazenagem do país, inferior ao volume de grãos produzidos. Os silos metálicos são os mais conhecidos. No interior das unidades, sensores monitoram a temperatura, a umidade e a ventilação, que garantem qualidade e segurança dos grãos. Cada produto exige condições específicas. A soja, por exemplo, precisa de umidade próximo a 11%. Esse problema da safra reduzida por uma questão climática, como o Pedro está falando, ela está sendo agravada pela falta de armazéns suficientes para receber a nossa produção brasileira, que tem crescido ao longo dos anos em torno de 10 milhões de toneladas em média todo ano. E a capacidade estática de armazenagem só cresce 5 milhões de toneladas. Ou seja, a cada ano nós temos aumentado 5 milhões de toneladas no nosso déficit. No ano passado, na safra que encerrou 22, 23, o déficit acondição de 125 milhões de toneladas. Apesar da quebra de safra prevista para esse ano, ainda vai faltar muito armazém. E isso faz com que o agricultor tente se ver livre do produto, ofertando, no momento de pico, a sua produção, porque não tem onde processar esse grão, de armazenar esse grão. Isso faz com que os preços venham a cair. A ampliação dos espaços de armazenagem de grãos é uma das estratégias da Cooperativa Agroindustrial de Maringá, no Paraná. A cooperativa tem unidades espalhadas por diversas regiões produtoras do país. E nesta safra, projeta inaugurar mais dois silos, um no Mato Grosso e outro em Tocantins. E assim, ampliar a capacidade de retenção dos grãos em mais 20%. O que preocupa bastante a gente nesse momento é o produtor segurar suas vendas de produto, porque isso também faz com que o nosso ritmo de retirada de produtos do armazém, as vendas desse produto para liberar para a próxima safra, acaba também tendo um ritmo reduzido. Isso pode impactar, por exemplo, no armazenamento da safra do inverno. Então, o produtor não comercializar seu produto pode ser um problema para a cooperativa em termos de armazenagem. O governo oferece linhas de financiamento para a construção de armazéns com juros subsidiados de até 7%. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, acredita que pode aumentar o volume de armazenamento ainda na safra atual. Poder ter juros até mais baratos, colocando variação cambial disponível, isso pode, com a tendência do juro internacional cair nos próximos anos, ela fica menos do que essas taxas que já são atrativas. Então, é total empenho do Ministério da Agricultura para garantir armazenagem, para escoar isso durante todo o ano com mais flexibilidade. Mas para a cooperativa do Paraná, os custos financeiros ainda são elevados. Não estamos em momentos os mais adequados para fazer investimento, que as taxas de juros para fazer investimentos de armazenagem, elas não são as mais adequadas. e acreditamos inclusive que com a atual queda das taxas de juros para o final do ano, início do ano, ano que vem, deveríamos ter taxas um pouco melhores para fazer esse investimento. Nós estamos em uma atividade onde a margem de lucro, o resultado que deixa, realmente é muito baixo. Então, existe uma necessidade, uma importância de que tenhamos boas taxas de juros de prazos longos para poder, com a própria atividade, ela poder se viabilizar, pagar esses investimentos. Esses silos ficam na fazenda do Sérgio Bueno, em Tocantins, bem na divisa com a Bahia, o Piauí e o Maranhão. Das terras do Sérgio saem soja e milho. E por causa das condições da região, já desde o início, ele percebeu que um lugar para depositar o produto seria fundamental. Você tem também toda a questão de você poder colher a sua lavoura ao seu tempo, secando, limpando. Quando você tem uma queda de safra, como está acontecendo agora, a soja adianta o ciclo, ela amadurece mal e ela amarela mais cedo. Então, nesse momento, se você tiver como processar essa soja, como limpar, como secar, como dessecar ela para colher dentro do ritmo e nas suas condições, isso vai diminuir muito as suas perdas. Nesta safra, o produtor vai inaugurar mais um silo, desta vez na fazenda que fica em São Paulo, onde ele produz cana-de-açúcar e soja. O investimento foi de 5 milhões de reais, que ele espera pagar em 4 anos. é um intangível que eu costumo dizer, que é difícil de mensurar, mas que vai me trazer um ganho muito grande. Ganho de produtividade, você colher a soja no ponto certo, secar dentro da sua estrutura, ganho de frete, você não tem que contratar frete nessa época que são muito caros, você faz tudo com um caminhão próprio, é uma colheita muito mais tranquila, muito mais segura, você evita perdas por desidratação da soja, perda de peso, perda de qualidade do grão, então são vantagens não financeiras, vamos dizer assim, que se traduzem num resultado maior depois, então se você põe tudo isso junto, o ganho é ainda mais rápido, o retorno do capital investido se torna ainda mais rápido do que esses 4 anos que eu coloquei para você, que é a conta meramente matemática. E essa etapa do armazenamento é essencial para quem produz no Brasil. E o Jornal do Empreendedor segunda edição termina aqui. Outras notícias na edição de 7 e meia da noite, uma excelente semana a todos, eu volto amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.